Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai, então vai, vai Aê, avisa pra safada, truta, que o DJ Goiaba tá na hora, tá? Só pra confirmar Aê, DJ Goiaba, vem no pique assim DJ DZS, DJ DZS, DJ DZS Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai, então vai, vai Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai, então vai, vai Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai, ela sente contrai, então vai, vai Hoje, hoje vai dar bom Eu vou botar no Mandelão, de popão na mão Trajado onde eu tome, fumando um balão Eu vou botar no Mandelão, de popão na mão Trajado onde eu tome, fumando um balão Eu vou te botar pra mamãe, vou te botar pra sentar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar, bota, bota Te botar, te botar, te botar Te botar, te botar